É, muitas facilidades você vai encontrar aqui, viu? Nossa, é verdade, aqui é um grupo. Muitas facilidades, sabe por quê? Você que tem uma van, que tem uma perua, perueiro, você vai até o ponto final de quem tem perua? Vamos, nós atendemos a torcílio. Gente, ele tem serviços fantásticos aqui pra você. Vamos começar por esse pneu aqui, olha. Furou o pneu na estrada, o que vai acontecer? Você não precisa mais parar pra tocar pneu. Esse equipamento mantém o pneu sempre calibrado, até você terminar a viagem, pode ficar dias. É o calibrador pneumático. Então basta que você ligue, dê a partida, e já começa a encher o pneu. Já está enchendo o pneu. Quer dizer, você não precisa se desgastar de descer, trocar pneu, nada disso. E aqui, olha, ele tem um outro serviço que é a porta automática. Essa porta automática é pneumática, com sistema de ar. E nós temos também pra perueiros... O climatizador. Isso, que substitui o ar-condicionado, da Neva. Esse aparelho é fantástico. E custa mais barato do que colocar um ar-condicionado? Menos da metade do preço. Muito bom. E aqui, olha, tem um outro serviço ainda que eu quero mostrar pra você, que é aqui, como é que chama essa mola? É a suspensão a ar da Maxijet, com a mola pneumática da Goodyear ou Firestone. Tá, e vocês colocam que encarrega muito peso, tem que colocar uma mola dessa. Todos esses equipamentos nós facilitamos em até 10 vezes. Olha que você vai poder pagar em ar. Crédito Santana, e é fácil, o crédito é aprovado rapidinho, você vai ver que... Avenida Aricanduva, 2605, ou então na Avenida Robert Kennedy, 3022. E o telefone pra quem quiser contratar um dos serviços, vocês vão com esse carro até... Com certeza. ...onde ele estiver, né? É 61916017, ou aqui na Digena, né? 40709940. Maxijet. E o dedo pra você, terceiro pra quem quiser fornecer elas. Tchau, tchau.